Olá pessoal, sou Camila Souza, técnica da K e estou aqui hoje no hashtag SDR Pergunta. Vamos partir do pressuposto que a água é elemento fundamental e indispensável para a sobrevivência e para o desenvolvimento de qualquer atividade humana. Portanto, devemos considerar a água como alimento essencial na promoção da segurança alimentar e nutricional e no fortalecimento da agricultura familiar. Então, para as famílias que residem no campo, em especial no semiárido baiano, para produzirem alimentos para o alto consumo e para a comercialização, necessitam de tecnologias apropriadas para a captação e armazenamento de água da chuva. Existem diversas tipologias implementadas, dentre elas a cisterna calçadão, a cisterna enxurrada, os barreiros trincheiras, as barragens subterrâneas e outras tecnologias mais convencionais, como os barreiros comunitários e as aguadas. Na Bahia, entre o período de 2008 e 2020, através do programa Cisternas do Governo Federal, envolvendo vários executores, como os consórcios públicos, a articulação no semiárido, a ação do próprio Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural e da CA, já foram implementados quase 60 mil tecnologias sociais de captação de água para a produção de alimentos e dessedentação animal, beneficiando, assim, cerca de 300 mil pessoas. O primeiro impacto é o direito ao acesso à água para a produção do alimento, para o consumo, melhorando, assim, a dieta das famílias. Um segundo impacto é a oportunidade que o agricultor e a agricultura têm, ao serem contemplados com a tecnologia social de água para a produção, de participar de processos formativos em relação à gestão de água para alimentos. Nesses momentos, as famílias constroem e compartilham conhecimentos acerca do uso racional da água para a produção de alimentos, percebendo que podem inserir práticas e técnicas sustentáveis, como os canteiros econômicos, os canteiros elevados, a cobertura seca, as técnicas de irrigação simplificadas, como o gotejamento, o planejamento da sua propriedade para que tenha uma produção integrada, a horta, o roçado, os pequenos animais, considerando, claro, o volume de água disponível e compreendendo que a alimentação e a nutrição são parte do processo de produção e consumo alimentar. A agricultura familiar, ela é potencializada também quando o excedente da produção passa a ser comercializado, quer seja nos circuitos curtos, que tem sido uma prática fortalecida, porque as pessoas atualmente querem saber sobre a procedência do alimento, como ele vem sendo cultivado, que tipo de relação se estabelece com o meio ambiente, se é um alimento fresco, saudável e orgânico, a procura aumenta, por conseguinte, isso gera renda e autonomia na vida das famílias. Além disso, temos famílias agricultoras que, a partir da tecnologia social de água para produção, passaram a acessar os mercados institucionais, como o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Nesse sentido, podemos dizer que a água para produção possibilita a inclusão produtiva social, gera renda, autonomia dos sujeitos, a preservação da agrobiodiversidade, a diversificação da cultura dos alimentos em duas importantes dimensões, a alimentar e a nutricional. Sobretudo, respeita a soberania alimentar, que perpassa pelo direito de comer e produzir, de acordo com seus hábitos e os seus costumes, ou seja, há também a valorização cultural. E qual é o nosso desafio? O nosso desafio consiste em universalizar o acesso à água, tanto para o consumo, através da cisterna de placas de 16 mil litros, como para a produção, buscando assegurar o direito inalienável quanto ao acesso à alimentação saudável e adequada, sem qualquer espécie de discriminação e respeito à dignidade das pessoas, como nos diz a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional.